Quinta Avenida, olha que lindo, meu Deus, que coisa fantástica, olha a loja da AMM Olha que legal, olha a loja da AMM, olha isso, gente realmente estamos em Nova York, viu? Nesse momento aqui o Jean está fazendo, ele vai carregar agora o cartão de bilhete do metrô Olá pessoal, tudo bem? Hoje vamos ensinar para vocês como comprar o seu metrô kart aqui em Nova York Bom, em todas as estações nós temos essa máquina, essa máquina que grandona a gente conseguir comprar Então o primeiro passo é Start, English, que é a língua Aqui a gente tem algumas opções, eu vou ser Single Ride, você tem direito a utilizar apenas uma passagem para entrar Que aí é duas horas, nós temos o Fast Metro Card, que é, você precisa comprar um Metro Card, que não é o nosso caso Esse aqui caso você tenha um refil Aí aqui, get, não, get a new card, ok? Unlimited Ride, que é, você pode usar quantas vezes quiser por sete dias E o outro é regular, que você compra cada passagem que você for Aí o mínimo que tem é sete dias, então vamos pegar Nós vamos pagar em dinheiro, cash, ATM é débito ou crédito, ou é cartão de crédito Posso pagar, Leandro? Cartão de crédito Cartão de crédito Agora, vamos definir o cartão Vamos pagar com o Ficobre Black Merit justamente porque não tem spread E Ficobre o dólar comercial Redcar e Move Redcar Aí, retira o cartão A senha Ah não, não precisa de senha Esse aqui, ó Vamos colocar o CEP Um CEP aleatório Tá 0,7, 1, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 2, 0, 1, 3, 0, 1, 1, 1, 2, 0 Pronto Aqui Aqui Prontinho Cartão emitido Petro Nós estamos com várias tecnologias sendo modificadas Agora você consegue pagar a entrada com o seu cartão de crédito Porém, se você for utilizar mais de uma vez, você acaba encarecendo muito Então é mais fácil pegar um cartão que é ilimitado e sai mais barato O Edinho foi trambar Gente, o metrô é sujo Parece que é uma coisa antiga Mostra sujeira Aquilo aí Olha Esse metrô acaba sendo diferente de São Paulo Porque na mesma plataforma passa mais de um trem Então precisa ficar ligado Porque você precisa olhar o número do seu trem antes de entrar Olha, gente, eu tenho que usar a luva que agora aqui está a menos 7 graus Está uma loucura A sensação é de menos 10 O nariz do Edinho, coitado, todo vermelho Olha, gente, aqui Nós estamos aqui Muito legal Na 5ª avenida Olha que lindo Meu Deus Que coisa fantástica, né? Olha Olha a loja da M&M Olha que legal Olha lá a loja da M&M Olha isso Gente, realmente Estamos em Nova York, viu? Até parece o Japão, né? Tudo colorido Aceso, né? E vocês podem ver que está tudo aceso com os painéis, né? Olha a loja da M&M Vamos lá conhecer? Vamos lá, Jean? Tem na loja da M&M? Olha lá Que legal, né? Olha aqui E está tão frio aqui, gente Que minha mão não está congelando E achei um cafezinho gostoso Olha o cachorrinho Lembrei do Joaquim É o filme deles, é o seu filme? Não Ai, gente Oi Olá Como é você? Eu estou com o povo que passa aqui na pista Eu estou falando Oi Como é você? Olá Meu nome é Leandro O meu tempo é O Edinho Quando ele vai falar inglês com alguém Ele começa a falar um pouco de português e espanhol Estamos chegando no restaurante O nosso Muzo O Muzo está levando nós para dentro do restaurante Quentinho Que maravilha Tão frio que Quando a gente entra A gente não quer mais nem sair daqui de dentro, né? O restaurante Sobe de escada rolante Olha Lauren, você gostou? Eu estou feliz Está feliz? Está aqui comigo Luan Emery Esse é parceiro, né? Loja da M&M Eu estou feliz Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto